Então aqui eu começo colocando em um recipiente uma caixinha de leite condensado Acrescento duas caixinhas de creme de leite E um pacotinho de suco tango sabor morango Misturo bem até que fique tudo bem homogêneo Agora aqui eu espalho um pouquinho desse recheio no fundo da travessa Em seguida eu faço uma camada de bolacha maisena Bolacha ou biscoito, maisena ou maria, o que você preferir Umedecida assim no leite É leite puro, tá? Não tem nada misturado E vou fazendo sucessivamente camadas de biscoito, de recheio Até finalizar com uma camada de recheio Prontinho, ó pessoal, eu fui intercalando as camadas de recheio e de bolacha Finalizei aqui com recheio Agora pra decorar eu vou polvilhar aqui, ó, um pouquinho de leite em pó Mas é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa Agora eu levo essa travessa para a geladeira e deixo na geladeira por aproximadamente duas horas antes de servir Então pessoal, depois de ter ficado na geladeira, a sobremesa está prontinha pra ser servida Eu vou ficar aqui experimentando essa delícia, vou deixar vocês acompanhando aí o resultado Se você gostou dessa receitinha, eu peço que me ajude clicando no botãozinho gostei Deixando aquele super joinha Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus